E no Vale do Aço, o Hospital Márcio Cunha, em Patinga, comunicou que devido ao surto de dengue e chikungunha que atinge toda a região, a capacidade de atendimento da unidade hospitalar está com níveis críticos, operando no limite máximo. O Sávio Scarabelli está de volta ao vivo. Sávio? Pois é, Saulo, situação bastante preocupante ali na região do Vale do Aço, como você bem disse, um verdadeiro surto de dengue e de chikungunha que atinge a região e que obrigou o Hospital Márcio Cunha a emitir esse comunicado, informando que está operando no limite máximo da sua capacidade por conta desses casos. Inclusive, esse já teria sido o terceiro alerta do tipo enviado pelo hospital ali na região de Patinga. Dados da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, Saulo aponta que Patinga já registrou 1.800 casos de dengue, tendo ainda uma morte em investigação. E quando a gente fala de chikungunha lá em Patinga, situação um pouco mais preocupante, porque já são aí, segundo a Secretaria, cerca de 5 mil casos de chikungunha e 5 mortes em investigação pela doença. No comunicado, o hospital recomenda à população que só procure o pronto atendimento da unidade em casos mais graves da doença para evitar que fique gente sem atendimento, esperando muito tempo para receber o atendimento ali no Hospital Márcio Cunha. Aqui em Minas Gerais, Saulo, essa é considerada a pior epidemia de dengue na história, com mais de 80 mil casos registrados, confirmados pela Secretaria de Estado de Saúde. 20 mortes foram notificadas pela doença aqui no Estado. Outros 136 óbitos e 234 mil casos da doença estão sendo investigados. É o maior número em 13 anos. Só para se ter uma ideia no Estado, 63 cidades decretaram situação de emergência, incluindo algumas cidades aqui da nossa região por conta da dengue e também da chikungunha. Entre essas cidades estão Caratinga, Dom Cavate, Ipatinga, Raul Soares, Santana do Paraíso e ainda as cidades de Timóteo e Inhapim. Eu volto com você, Saulo. A Mãe é uma Cidade de Timóteo e Inhapim.